De acordo com o Código de Normas e Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina, no que concerne ao gerenciamento administrativo e financeiro da serventia extrajudicial, a caixa de entrada do sistema Hermes, malote digital deve ser acessada ao menos uma por semana, sob pena de presunção de ciência e responsabilização cível, administrativa e criminal por partigo do delegatório ou de seu substituto legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 457. O sistema Hermes, malote digital deverá ser utilizado para a remessa das comunicações entre as serventias e entre estas e os órgãos do Poder Judiciário. § 1º A caixa de entrada deverá ser acessada ao menos uma vez por dia, sob pena de presunção § 1º A caixa de entrada deverá ser acessada ao menos uma vez por dia, sob pena de presunção de ciência. CIDADE NO BRASIL Obrigado.